Fala pessoal, aqui é o Rokura Gatsuma novamente, agora está onde está a pisar e a galera, eu prometi para vocês, esse é o episódio 12 galera, o 1 tem de duas partes, o 2 não vai ter, amanhã vai ser o terceiro episódio, o sério vai ter o custo, o episódio, só que não vai ter muito sério, muito tempo só sério, eu estou aqui na praia, eu estou bem de boa aqui na praia, galera, eu não vou conseguir gravar o lunar, desculpa, eu não vou conseguir gravar o lunar com a câmera aqui, porque a câmera está meio ruim, muito obrigada por assistir, deixa o like e se inscreve, não esqueça disso, tchau!